Estatística que choca. Aumentou em mais de 300% o número de apreensões de drogas, como LSD e também cocaína. Isso tudo aqui na nossa região, no Oeste e também no Sudoeste. Existe, inclusive, uma preocupação a respeito desses dados. E a nossa equipe foi mais a fundo para tentar entender o que está acontecendo. O comparativo com anos anteriores é surpreendente. Reportagem na tela. Tanto do lado de quem vende quanto de quem compra, os policiais perceberam um aumento no envolvimento de jovens de classe média, que contribuem para que esse mercado de entorpecentes mais caros inflacione. Essas festas raves, essas festas em sítios, em chácaras, a gente procura ter um levantamento anterior delas, aonde elas são feitas, para nós fazermos abordagem nesses locais. Porque, enfim, a nossa polícia militar tem que estar presente. Produtos sintéticos e cocaína estão entre os narcóticos que tiveram um aumento de localização por parte da polícia. São as drogas mais caras que estão sendo apreendidas. De janeiro a agosto, 217 quilos de cocaína foram localizados pelo 5º Comando Policial, o que representa um aumento de 300%. Os batalhões que atuam na nossa área estão localizados em uma área que, logisticamente, para o tráfico de drogas é muito importante. Por quê? Porque os 94 municípios do oeste e sudoeste, onde o Comando Regional está localizado, eles servem de passagem, muitas vezes, para a droga que vai tanto para Curitiba ou para o sul do país. Se teve aumento das apreensões de cocaína, é porque a região é rota. Mas tem droga que fica por aqui mesmo, o LSD. A quantidade surpreende. Só nesse ano, 14.700 pontos de drogas sintéticas foram apreendidos. Ou seja, mais de 400% de aumento das apreensões, se comparado com o mesmo período do ano passado. De acordo com o Tenente Coronel, o planejamento e ações estratégicas estão sendo fundamentais nesses resultados. Essa melhora na atuação acabou refletindo em algumas melhores desses números que vieram a capitalizar com mais apreensões em todos os batalhões de atuação. Até alguns batalhões que anteriormente tinham um número um pouco menor, mas por conta até da posição e tal, com essas operações que foram colocadas em prática, acabaram melhorando os números de apreensões também. Um trabalho em conjunto na região oeste e sudoeste. São mais de 94 municípios que fazem parte do quinto comando. Intensificar as operações faz esses números ficarem tão expressivos. O cão de faro hoje em dia é uma ferramenta, se diz que é uma ferramenta, né? Nossa, que é de um preparo enorme, assim, porque facilita muitas coisas. Imagine você fazer uma abordagem num ônibus e ver toda a bagagem do ônibus, né? Quanto tempo você não vai atrasar a viagem das pessoas. O cão, ele facilita muito isso, né? Inclusive, na semana passada, nós exibimos uma série de reportagens aqui no Estádio Alerta sobre o uso do cão farejador em grandes apreensões aqui. Essa série está completa no nosso portal RIC+. Essa notícia logo, logo estará lá também.